Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, hoje trazendo um gameplay exclusivamente aí. Mídia Gamer, quem comprar esse jogo bem mais barato, tá o link na descrição, aonde vocês vão ter encontrando esse jogo por um preço bem mais acessível, tá? Vampire, né? No caso, um jogo aí de vampiros aí, aonde vamos tentar ver o que acontece nesse jogo. Primeira jogatina nossa aqui, tá? Vamos criar um espaço vazio aqui. Vamos ver, novo jogo, né? Vamos ver as opções, o que a gente tem. O áudio eu vou estar diminuindo um pouco. O volume mestre, a voz, a música. Pronto, acho que é só, né galera? Idioma e legenda, vamos lá. Vamos assim mesmo, do jeito que tá, jogabilidade, vídeo. Vamos ver se tem alguma opção? Não. Não tem nenhuma opção. Vamos ao novo jogo. Neste jogo, a dificuldade está vinculada à sua ação. Quanto mais vidas você tirar, mais fácil será o jogo. Olha, aí sim, cara. Então tem que tirar muitas vidas, né? Vamos entender como é que funciona. Um jogo aí, né, sistemática aí de vampiro, Transilvânia, aí, Drácula, aonde vocês já estão acostumados a assistir gameplays desta forma, né? Aonde podemos assistir também vários filmes aí, recomendando aí alguns filmes pra vocês, né? Drácula 2000, que é um dos filmes aí top que eu assisti. Também tem a entrevista com o vampiro, cara, muito bom também. E vamos lá. A primeira, que é a mulher red, under crown of stone, 8 voracious beasts, born from 8 restless nights, 4 nails piercing the flesh of the sinner, 1 prayer for the summon, called by this song. It is perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. It is perchance her inhabitants' last dance alone, to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness, but lurking sun? What is war, but enslaved stone? What is glass, but tortured sand? What is song, but a call to arms? Caraca! Bom, jovens. Vocês viram aí que foi tipo como se fosse um dueto aí de Shakespeare, né? Uma citação, cara, bem da hora. Sei lá, eu tô dando um exemplo, não tô falando o que é, né, mano? O talhado é a punição dos deuses, como um grilhão que impede a humanidade de alcançar as estrelas. Mas eles estavam muito enganados. A morte não é má. Hum, a morte não é má. Tampouco uma sentença divina. Nunca sentia o doce beijo da morte. Esse seria o verdadeiro castigo? Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, né? Desperte-te deste sono atroz e renasça! Bom, o que dá a imaginar que o nosso personagem sofreu uma morte aí, né? Por uns vampiros. E hoje estamos aí revivendo e renascendo novamente, né, mano? Vamos ver o que acontece daqui pra frente. Bom, o gráfico particularmente não é um dos melhores, aquele gráfico top mesmo, né, mano? Vamos ver. Pelo que dá a entender, parece que o cara foi jogado, né, mano? E agora vamos entender um pouquinho da narrativa do que seria o jogo. E agora, vamos lá. Como sempre, personagem todo detonado. Tem um caminho de sangue aonde, com certeza, é o caminho principal, né, mano? Então vamos lá, vamos para o caminho principal. Vamos fazer logo, como se fosse o nosso primeiro tutorial. Lembrando que esse jogo você vai encontrar em Media Gamer, cara. Agora eu quero só saber, cara, como é que a gente vai fazer, ó. Tem um caminho de sangue aí. Vamos ver esse caminho de sangue aí. Olha lá, tem um lugar parado ali. Sangue pra caramba aqui, hein, mano? Será que é pra matar o camarada ali, mano? Nossa, mano, o cara consegue ver o coração, mano. Que isso, velho? A mina é toda feliz, porque vem o cara. E o cara é louquinho pra dar uma... Caraca, mano! 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 Que isso, velho? Não, não adianta não, filho. Tu matou a tua irmã! É, deve ser complicado né mano Tu mata o personagem lá Mata a irmã Porque você não entende o que está acontecendo Com você, você acabou de acordar Da morte né E acaba matando A irmã mano Não é um pesadelo não jovem Não, por favor, um momento, deixe-me explicar E agora é a hora da fuga né Cara, é muito, muito familiar É muito familiar com aqueles filmes né Da Transilvânia e tal Logicamente né mano E o cara corre pra caramba né mano O cara corre O cara corre diferente Agora conseguimos uma espada Agora a gente quebra tudo velho Caraca velho A batalha é É top velho Caraca mano Da hora hein Curte o sistema de batalha mano Sistema de batalha Sistema de coisa Eu acho que quando ele ficar um pouco mais forte mano Caraca, acabou Acabou a bateria Todos os gameplays que o Metauna faz Acaba a bateria Bateria acaba do nada Bom, fazer o que né Pode colocar em Hashtag Metauna Recarrega a bateria velho Tá zica isso daqui Toda vez Carrega a bateria Ainda bem que tem aqui Um bagulho aqui Morre sanguessuga do cramonhão Quase morreu pelo sol hein mano Ó, certos elementos como fogo Causa dano né Causa bastante dano O cara quer meter fogo mesmo velho Cê é louco Eu preciso encontrar shelter E eu particularmente curti velho Curti mesmo E agora qual o nosso objetivo Se curar né mano Consegui uma garrafa de qualquer coisa Que isso velho Alguém Alguém acabou morrendo ali hein mano Eu acho que nós somos Olha os caras roubou Jogou o cara lá E de repente do nada Ele achou de volta o relógio Isso é impossível Bom, até seria interessante cara Um jogo desse daqui mano Da forma que está indo Mas com Uma sistemática diferente velho Como assim metralha? Mano Um bagulho um pouquinho mais sangrento mano A gente Meteu sarrafo em todo mundo É isso Pegar o sangue de todo mundo Será que é Será que é Será que é Será que é Quem vai lá Olha, ele está relembrando Ele está relembrando o momento que ele foi mordido Ele foi mordido Ele foi mordido, relembrou Tanta coisa que ainda não fiz É, mano, é mais ou menos isso aí mesmo Vamos dar uma explorada no lugar Eita, alguém se matou ali, ficou cabreiro Vamos pegar a arminha dele com meia dúzia de bala e já era Johnny, esse é perdido, nós temos que ir embora E agora, há tempo, eu posso salvá-lo Esse é o inimigo que vem, as ordens são de evacuar o hospital Caramba, a luta dos caras aí é outro nível Ele vai tendo traços assim, de lembranças, isso que é bem interessante Vamos ver detalhes do revólver Componente comum de gatilho Mola, tem todo o sisteminha ali para a gente estar dando uma melhorada Aumentar o cano Diminuir o tempo de recarga E assim por diante Olha só, cara, que bacana Tem várias opções aí para a gente estar mexendo na arma Isso que eu achei interessante agora Um novo jogo, um novo sistema E agora, onde é que a gente vai, cara? Bom, aqui embaixo eu vasculhei, vasculhei ali Opa Senhor bigodão, cara, olha lá Agora vai ter mais um flash de lembrança, com certeza O que eu disse? Prometo que encontrarei quem fez isso conosco, cara Você matou tua irmã e você quer dar uma de louco e falar que não foi você, né? Doidão Vamos ver o detalhe desse Ó, o sangue sul não tem medo de sol ou de fogo E eles não viram cinzas quando são atingidos pela luz do dia Mas que machuca, machuca Eu mesmo já acorrentei um vampiro a uma árvore Para ver o que acontece quando o sol nasce A pele dele começou a escurecer rapidamente Como se estivesse queimando por dentro Os olhos e a pele dele derreteram Expuseram aquela carcaça Nossa, carcaça profana E a pele ficou berrando e tentando fugir o dia todo Mas no fim das contas Mesmo com o corpo já Ressequido, né Ele começou a se regenerar Quer dizer, então Basicamente A gente não morre, né Os vampiros não morrem, cara E agora? Já vasculhei a casa inteira Agora é sair Sai por onde, hein, galera? Hum, tem uma porta aqui Vamos sair por aqui Quer dizer, eu não consigo sair, então Então o negócio eu acho que é achar uma cama Para dormir, né Para chegar a luz da noite Com certeza vai ter algum Tem alguma cama aqui Tem, tem a cama ali, ó Vamos deitar nela Aí a gente já Espera escurecer Eu sei que não faz sentido, cara Mas Infelizmente As coisas não é do jeito que você quer, Joe Você é um vampiro Ele não vai se matar, né, mano Ah, eu não vou atirar, mano Eu mesmo vou atirar em mim mesmo Vai Eu sei que, infelizmente, galera Este jogo aí É... Vamos dizer assim Passa a fase, né Tranquilamente Mas uma coisa eu tenho ao certo É um jogo promissor Que vai virar uma série aqui no canal Dependendo do que vocês colocarem aí Então, já sabe, né Like, favorito Meta, 300 likes nesse vídeo Para a gente continuar essa série Se você gostou, já sabe, né O like sempre ajuda Então, tamo junto É nóis Vou estar finalizando E depois a gente continua aí Se bater a meta de 300 likes Um desafio Nada difícil para vocês Que assistem ao canal do Tio Metal, né Tamo junto É nóis Valeu, Metal Game Com mais vídeo para vocês Peace Peace E aí Obrigado.